o aplicativo mudou, agora tá lido, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito não, resolveu-se um detalhezinho, né, mas outros continuaram sendo alguns problemas pra quem trabalha apenas com um telefone mas isso não é o foco principal desse vídeo, até porque isso aqui todo mundo tá vendo, tá muitos de vocês aí, pelo Brasil afora, inclusive, já tinham essa tela aqui onde só aceita a corrida se tu clicar ali embaixo no aceitar tá tudo bem, tá tudo certo, né mas quando é no radar de viagens, que o radar de viagens foi colocado há poucos dias e do nada aparece na tela, enquanto tu tá mexendo também como é que fica? vocês já viram que também agora, se é uma corridinha só no radar de viagens ele só sobe a tela assim, pum, dá uma subidinha ali embaixo ele fica igual tá aqui, ó, só que se tu clicar em qualquer lugar tu aceita vocês já conseguiram notar isso também? ou seja, uma partezinha foi resolvida e outra partezinha deixaram pros bobos ficar aceitando, né, sem querer e acabar tendo que cancelar a corrida enfim, nem tudo é perfeito e nunca vai ser tudo perfeito né, o pior de tudo o pior de tudo é a comparação dos serviços que a gente tá vendo o pessoal fazendo em outros canais aí entendeu? comparando o cara que trabalha na praia com o cara que trabalha aqui no carro às vezes o cara que trabalha na praia trabalha por gosto parece ser ruim o trampo dele, mas ele ganha às vezes em um dia o que a gente precisa 15 pra ganhar aqui entendeu? vai ver aí o pessoal que vende açaí na praia quanto é que ganha eu tenho um parceiro que vende açaí na praia só no verão ele só trabalha no verão entendeu? e em, olha assim, em um dia de faturamento deles, é um dia bom é no mínimo 15 dias de faturamento aqui de alguém que trabalha 12 a 15 horas por dia então, tipo assim, ó não vamos ficar comparando uma coisa com outra, tá? sim, obviamente, tem serviço sempre vai ter serviço pior do que o nosso independente do tipo de atividade que a gente tenha entendeu? e não é por isso que a gente tem que, ó, só dizer não, tá tudo bem, tá tudo certo, não sei o que pra ele tá tudo certo porque ele só trabalha de vez em quando e quando ele quer entendeu? principalmente normalmente pra fazer vídeo então, cuidado com o que vocês escutam por aí, tá? vamos deixar bem claro isso daí, tá? tipo, tem sentido alguma coisa que ele fala? obviamente tem sentido, né? mas não dá pra ir assim tá certo, tá perfeito que nem a gente vê os baba-ovo inclusive o primeiro comentário do vídeo dele que eu vi o primeiro comentário foi o melhor o cara foi crescendo da vida, crescendo na vida e passou pelos aplicativos ele simplesmente passou pelos aplicativos teve um tempo no aplicativo estudou mais um pouquinho e saiu dos aplicativos entendeu? o melhor comentário já vai contra o que ele mesmo diz mas tudo bem tudo bem e tá tudo certo, tá? a coisa que eu queria mostrar pra vocês Uber modificou muita coisa, né? e isso aqui foi uma delas só que tem uma modificação né? que eu não sei de quanto tempo faz na verdade mas eu tenho visto piorar a cada dia que passa muitos de nós que trabalhamos com mais de um telefone principalmente no aplicativo da Uber pra ficar olhando como é que tá a dinâmica por baixo do aplicativo né? a gente tá sendo enganado isso realmente não funciona mais eu vou provar aqui pra vocês agora dá uma olhada aqui essa aqui é a tela de ontem e ontem eu acho que é ontem e ontem mais ou menos ontem e ontem era 5 e... já tava em Canoas já tinha vindo de Sapucaia pra Canoas tá? como vocês podem ver eu tô online, tá? eu tava... eu tinha recém acabado uma corrida recém acabado uma corrida instantaneamente acabado uma corrida, tá? e eu tava olhando como é que tava o outro aplicativo né? no outro telefone como é que tava por baixo ou seja tem dinâmica onde eu tô na minha cabeça tem dinâmica onde eu tô tocou até algumas coisinhas algumas corridinhas razoáveis mas sem nenhuma dinâmica eu tava puta, cara por quê? porque a tela que eu tava vendo no outro aplicativo era essa aqui, ó mais 15 vocês estão conseguindo entender? olha o mesmo horário lá 17h51 entendeu? aqui eu tava finalizando uma corrida finalizei a corrida o mapa tá desse jeito mas como que tá desse jeito se no outro aplicativo que tá offline tá assim? vocês estão conseguindo entender? o que que tá acontecendo? tá dando algum probleminha aí nesse ajuste de um aplicativo online com outro não online a dúvida que fica é tá cobrando o quê do passageiro? tá cobrando provavelmente com dinâmica e não tá repassando pra gente né? essa é a impressão que dá aí o que acontece? aí fiquei offline nesse aplicativo aqui fiquei off tá? o que que aconteceu? sumiu também sumiu também ficou igual ficou as duas telas igual quando eu fiquei off ficou as duas iguais tá? quando eu tô on essa daqui essa daqui que é o celular que eu fico online esse daqui tava com dinâmica mais 15 de novo ou seja não dá mais pra se guiar por isso e muitas vezes a gente se guia por isso tá? a gente tá indo pra algum lugar a gente tá olhando outro aplicativo como é que tá por baixo por quê? porque a gente é frequentemente enganado agora a gente tá sendo enganado até no aplicativo que tá espelhando o aplicativo da Uber entendeu? e um não muda nada poucas raras as vezes eles batem igual raras as vezes eles batem igual eu tava vendo isso no final de semana tá? no final de semana ele tava batendo meio parecido assim sempre com atraso um deles tava sempre com um valor diferente do outro em locais diferentes né? daí quando tava a dinâmica mais 15 aí o mais 15 é o pico mesmo tá? as vezes vocês pegam a parte toda por causa da chuva e tava funcionando direitinho mas não dá mais pra confiar nisso tá? não dá não funciona mais infelizmente não tem mais jeito tá? não tem mais jeito então é... o que que eu digo pra vocês e é o que muita gente sempre defende né? trabalhe offline o tempo todo trabalhe offline o tempo todo assim por que que eu tava online aqui ó? por que que eu tava online? entendeu? porque eu tava vendo aqui que tava mais 15 então por que que eu vou desligar o meu aplicativo que eu tô online já acabando uma corrida por que que eu vou desligar o aplicativo se eu tô vendo pelo outro que tem uma dinâmica mais 15 ali então nesse tempo enquanto eu tô indo ali tem uma dinâmica mais 15 eu tô tentando escolher uma corrida mais 15 só que não tava tocando mais 15 tava tocando só corrida até tava tocando umas corridas boas com valores bons tá? só que eu tava esperando mais 15 ou mais alguma coisa e não vinha mais nada ou seja não tem jeito cada vez mais a gente tem que trabalhar offline mesmo não tem o que fazer é... eu vi um pessoal falando ali nos meus comentários do vídeo de ontem que o ideal seria a gente incentivar todo mundo a estar sempre offline e ficar online somente quando abrir a dinâmica mas o aplicativo não atualiza ele não atualiza tu pode ver o teu aplicativo qualquer um do aplicativo de vocês aí abre o telefone agora e ele vai assim que tu abrir o aplicativo da Uber ele vai aparecer como é que tá o mapa real tá? vai dar 30, 40, 50 segundos ali, um minuto entendeu? tipo, o mapa vai ficar todo branco então tu não tem como ver tu é obrigado a ficar online às vezes pra tu ver como é que tá a dinâmica se tem dinâmica ou não no local onde tu tá infelizmente é assim desse jeito que tá tendo que tá acontecendo e outra coisa tem uma galera muito forte por aí digo principalmente pessoal de Brasília que eles incentivam todo mundo a não ficar parado o foco é não ficar parado é ficar rodando então tem muita gente aqui em qualquer outro lugar do Brasil que segue essa lógica o meu tempo é dinheiro entendeu? se eu tô parado aqui eu tô perdendo dinheiro eu tenho que tá fazendo grana não importa se ele tá gastando a mesma coisa ou seja, ele tá trabalhando praticamente graça não importa entendeu? ele tá vendo o dinheiro entrar e acha que tá ganhando muito então isso é uma coisa que é muito difícil a gente conseguir colocar na cabeça dos motoristas a ideia é boa mas é muito difícil colocar isso na cabeça dos motoristas muito, muito, muito difícil até porque até tava vendo um vídeo me mandaram numa loira lá em Brasília cara, ela tá fazendo desafio de subir de categoria desafio de subir de categoria cara, eu nunca vi uma coisa tão ridícula desafio pra chegar no Platinum desafio pra chegar no no Diamond diz ela desafio pra chegar no Diamond agora em 21 dias eu vou chegar no Diamond mas é claro que tu vai conseguir aceitando um monte de corrida podre tudo que é corrida lixo que tem tu vai conseguir mesmo entendeu? tua taxa de aceitação vai subir teu número de pontos vai subir e ponto final cara, eu digo assim ó eu não sei o que que botam na água do pessoal de Brasília porque tem que ter algum remédio colocando lá entendeu? porque é é tipo assim ó cara, é muita gente lá falando besteira mas é muita gente né sei digo, mas não tô generalizando sei que ó pelo menos metade dos motoristas de Brasília não entram nessa onda mas é uma quantidade muito grande de maluco perto com o que a gente vê nos outros lugares do país entendeu? é muito grande a quantidade de gente inventando modos e vendendo mentoria e fazendo e acontecendo e dizendo que é bom que é desse jeito que trabalha que é assim que tem que ser cara, é incrível chega a ser engraçado eu chego a rir das coisas que eu recebo mas imagina a sua guria agora, desafio de tantos dias pra chegar no Diamond no Diamond mas é claro que vai conseguir chegar aceitando tudo que é bosta de corrida que toca não e desde quando isso vai dar alguma vantagem real pra ela é isso que eu fico me perguntando qual a vantagem real disso? não consigo entender vai perder um monte de dinheiro pra chegar no Diamond que vai dar que vantagem real vai ser depois somente a única coisa que posso dizer assim que seria alguma coisa interessante que parece que é esse o foco dela é ter a selecionar a região a região de trabalho ali mas igual quando tu seleciona a região de trabalho igual fica tocando um monte de corrida podre então tu vai ficar aceitando um monte de corrida podre dentro de uma região que tu vai escolher não é verdade? então tipo assim cara é difícil é difícil é difícil é difícil é muita besteira que a gente escuta a gente também fala umas besteiras de vez em quando também a gente vai perfeito fala besta um não gosta de uma coisa aqui outro não gosta de uma coisa colar a gente não é igual a gente não pensa igual e isso isso que é o que faz é a coisa a coisa movimenta a coisa vamos dizer assim movimenta tudo tá só que peraí né gente peraí é cada coisa que a gente escuta um abraço pra vocês fiquem com Deus inscrevam no canal ativem a bosta do sino e pode fazer teu comentário aí fique à vontade tchau tchau